O poder da comunicação. Muitas competências são essenciais no mercado de trabalho, mas podemos dizer que a comunicação efetiva está entre as mais importantes habilidades de um profissional, principalmente quando este contexto é o mundo comercial e o processo de vendas. Sejam essas vendas produtos, ideias, projetos, todos nós vendemos alguma coisa e a comunicação adequada nos coloca em posição de destaque, tornando-se uma importante vantagem competitiva. Pense nas pessoas que você admira, que você considera pessoas de sucesso, que têm um carisma especial e conseguem prender a atenção de diferentes tipos de público. Pensou? Essa pessoa é um excelente comunicador. Aqueles que mais impressionam e que mais exercem influência sobre os outros têm um ponto em comum. São ótimos comunicadores, portanto, ótimos influenciadores de pessoas. Quando transportamos este contexto para o ambiente corporativo, saber falar em público e se apresentar de forma convincente é uma ferramenta poderosa que pode e deve ser usada, principalmente pelo profissional de vendas. Para saber usar corretamente essa ferramenta tão importante, precisamos antes entender bem como ela funciona. Na comunicação humana, a mensagem pode ser transmitida através de símbolos, palavras escritas, gestos, contato visual, linguagem corporal. Grande parte das pessoas prejudica sua comunicação por entender que somente as palavras, comunicação verbal, são importantes. Neste processo, o que é um grande erro? Nos anos 50, o pesquisador Albert Merabian foi um dos pioneiros nos estudos sobre linguagem não verbal. Segundo ele, o percentual da recepção de comunicação pelo ouvinte funciona da seguinte forma, 7% para a mensagem verbal, 38% para tom de voz, 55% para a comunicação não verbal. Isto significa que a forma como nos comunicamos acaba tendo mais peso do que necessariamente as palavras que usamos para esta comunicação. Compreendemos e assimilamos muito mais a linguagem corporal do que a comunicação falada. Focar somente nas palavras e não se preocupar com a comunicação que não sai da boca é um passo atrás no seu poder de influenciar as pessoas. Imagine uma criança em processo de construção da linguagem. Ela ainda não compreende as palavras, mas lê perfeitamente a comunicação corporal. Se você fizer um elogio a um bebê usando uma expressão facial mais rude ou com um tom de voz que não seja agradável, provavelmente a recepção dele será totalmente negativa. Ele não conhece as palavras, mas fará uma leitura visual do que você está comunicando. Quando crescemos, esse processo não muda. Fique atento. A comunicação está nos detalhes, que às vezes não identificamos. Daí a importância de se conhecer bem e de estar atento às impressões que você deixa nas pessoas. Como anda a sua comunicação? Já parou para pensar? Você representa uma marca. O lado bom é que estamos em constante evolução e nossas habilidades podem sempre ser melhoradas. Usar bem a comunicação para tê-la a seu favor é um passo importante para o sucesso profissional. attivote é um passo importante para o seu favor e também só para o seu favor. Obrigado.